Mônica, hein? Injeção, não! Mas, hein? Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar três segundos para se inscrever e ativar o sininho! Três, dois, um! Não! Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Não! Mas, Mônica, é só uma injeçãozinha! Não! Eu tenho medo! Se for bem aplicada, você nem vai sentir a picada! E assim, vou cessar a mais depressa dessa gripe! Vou chamar o farmacêutico! Mas, mãe... Cebolinha! Cebolinha! Você não sabe da última! Sei, sim! É do papagaio que... Não! É da Mônica! Você sabia que aquela fortuna tem medo de injeção? Não? Hihihihi! Não é engraçado? Hmm... Xiii! Eu conheço essa cara! Tive uma ideia genial! Bom, preciso ir andando! Tá na hora do meu banho! Essa foi a pior desculpa que você já deu! Desta vez, a gente delota a Mônica! Ah, não! Toda vez você diz isso! Mas, desta vez, não pode falhar! O plano é o seguinte... Oi, Mônica! Viemos fazer uma visitinha! Ai! Só pode ser um pesadelo! O que deu nela? Sei lá! Ô, Mônica! Sou eu, o Cascão! E o Cebolinha! Não! Vocês são duas injeções enormes! Xiii! Ela pirou! Coitadinha! Tá maluca! O que será que aconteceu com ela? Ela está com um traumamente cerebral! O quê? É uma doença que as pessoas que têm medo de injeção têm! Passam a ver todo mundo como uma injeçãozona! Mas, calma! Isso tem cura! Ah, é? Sim! Basta você tomar injeção! Não! Isso nunca! Então, vai precisar fazer um tratamento pra ficar calma! Como é isso? Basta que você controle o seu nervosismo! Agora, fique calma! Baixinha! Dentuça! Gorducha! Dente de abridor de lata! Balofa! Tampinha! Dente de abridor de lata! Aaaaaaah! Acho que ela não quer sarar! Tem razão, Cascão! Tá certo! Desculpa! Eu vou me controlar! Gorducha! Baixinha! Dentuça! Tchauzinho, Mônica! Durma com os anjos! Ah! Amanhã a gente volta! A segunda parte é com o seu coelhinho! Acho que nem vai precisar! Estou vendo você normal! Então, espere um pouco! Deixa eu pôr a máscara! Seu bulo! Você estuagou tudo! Mas... Então era mais um plano, hein? Mônica! Já pra cama! Não acredito! Não acredito! Vamos acabar a história sem apanhar! Depois... Não tenham medo, crianças! É só uma injeçãozinha! Mônica! Mônica! Olha o que eu comprei na feira! Pintinhos! Magali! Como você tem coragem! Ué! Do quê? De comprar esses dois inocentes pintinhos para criá-los até crescerem! E fazer canja deles depois! Quem diz que eu vou fazer canja? Trango assado, então? Também não! Eu não pretendo comer os bichinhos! Acha que eu só penso em comida, é? Acho! Pois não penso! Pra seu governo, comprei os pintinhos porque gosto de animaizinhos! Hum! Oi, Magali! Vai ter canja na sua casa? Não! Por quê? Ué! Então pra que você tá levando esses pintinhos? Uma pessoa não pode criar pintinhos só pela curtição? Uma pessoa pode! Mas uma gulosa feito você é difícil de acreditar! Pensam que eu não tenho coração, é? Oi, filhinha! O que traz aí? Pintinhos! Eu comprei! É! Mas eles são tão pequenininhos! Você estava com vontade de comer frango? Por que não comprou na vírgula? Até a senhora, mãe? Pensa que eu comprei os pintinhos pra comer? E... não? Uá! Só porque sou gulosinha, ninguém acredita que eu só quero cuidar destes pintinhos! É... É... Desculpa, filha! Eu acredito em você! Até vou ajudá-la a cuidar deles! Hum... Jura? Que bom, mãe! Só assim eles vão crescer fortes e sadios! Hum... Mas que maravilhosa surpresa! Vamos arrumar um lugar pra eles! Iupi! Pronto! Esta caixa protegida com tela vai resolver! É pra eles não fugirem, mãe! Pra isso e pra nenhum esfomeado vi aqui almoçá-los! Ô, mãe! Isso é comigo, é? Não, não, Magali! Tô falando do Mingau! Já viu a cara de sem-vergonha dele desde que os pintinhos chegaram? Ah! Mingau! Não se atreva a incomodar os pintinhos! Você é um gato muito bem alimentado! Hum... E o meu instinto selvagem? Como é que fica? Acho bom colocá-los na caixa! Tá bom, mãe! Pronto! Agora é só jogar um pouquinho de quireira... Não são lindinhos, mãe? Vou chamá-los Pluminha e Penugem! Ah! Sou capaz de ficar aqui olhando pra eles o dia inteiro! Hum... Mais uma hora ela vai ter que sair pra comer! Hehe! Mas... Não quer comer na mesa, Magali? Uá! Bem... Hora de dormir! Legal! Ela vai dormir! É a minha chance e... Você vem comigo, Mingau! Não! É só pra eu ter certeza de que você não vai ter certas ideias de jirico! Bah... Bah... Tudo bem! Esta noite você me neutralizou! Mas um dia vai se distrair! E aí? Mas as semanas passam e a Magali não se descuida! Vem, Pluminha! Vem, Penugem! Puxa! 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 Vocês estão crescendo! Magali! Telefone! Já vou! Puxa! Ahá! É a minha chance! Olá, amiguinhos! Faz tempo que eu espero por isto! Hehe! Tela me churuca! Alô? Cebolinha? O que você quer? O quê? Ligou só pra saber se os meus pintinhos sobreviveram até agora? Claro que sobreviveram! Tá pensando o quê, hein? Bobão! Vou provar pra todo mundo que eu cuido deles muito bem! Meus pintinhos estão ótimos e... Uai! Uai! O que foi, Magali? Uai! Meus pintinhos sumiram! O que foi, querida? Os pintinhos sumiram! Desde quando eles viraram galetos, eu sabia que isso ia acontecer! Deixa que eu resolvo! Muito bem, Magali! Devolve os pintinhos! O que foi, Magali? O que foi, Magali? O que foi, Magali? Uai! Como pode pensar que fui eu? Bom, se não foi a Magali, já sei quem foi! Mingau! Devolve os pintinhos! Ui! Você chama aqueles dois monstros de pintinhos? Olha só! Uma pena na boca do Mingau! Foi ele mesmo! Solta eles! Solta! Solta! Ah! Ah! Não, pai! O Mingau não tem culpa! Ele agiu por instinto selvagem! É verdade! Mas não adiantou nada! Aqueles grandões me deram uma surra e fugiram! Pluminha! Penugem! Que bom! Vocês estão bem, né? Seus danadinhos! Ah, Mingau! No fundo, eu sabia que você não faria uma coisa dessas! Faria sim! Mas depois dessa, prometo que não faço mais! Não gosto de apanhar! Tomem, fofinhos! Quirerinha pra vocês! Assim, Pluminha e Penugem crescem tranquilos e sadios! E viram belos frangos! Bem gorduchos! Gorduchos demais, na opinião da Magali! Pai, preciso pedir uma coisa pra você! Por mais que me doa! Tá bem, Magali! Se é isso que você quer, eu dou um jeito neles! Depois! Outro dia, a Magali me falou que os pintinhos já cresceram! Vamos lá ver! E o... Magali! Viemos ver o Pluminha e o Penugem! É! Eles não estão mais aqui! Por que não? O que aconteceu com eles? Pedir pro papai levá-los pro sítio do compadre Bento! Porque lá eles vão ter mais liberdade! E... E também porque... Depois que eles cresceram, eu comecei a ter umas ideias estranhas! Uau! Uau! E agora, você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Tchau! 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 Tchau!